Sou o Rio Santo, não sequem isso de mim Eu me chamo São Francisco, mas me chamam Velho Chico Nas curvas de minhas veias, vi romances e mistérios Vi juras de guerra e paz, causando medo e rancor Vi vermos florescendo, vivi na minha lembrança De amores proibidos, eternamente irrigados Sou o Rio Santo Essa é a história que vamos contar Nas águas do Rio Opará, nas águas do Rio Mar Vem aí, Velho Chico Seu novo romance das nove E aí E aí E aí